Fala galera, beleza? Aqui é o Big, esse é o Big Tech, esse é o canal tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do novo lançamento da UMIDIGI, o UMIDIGI C-Note. Então, bora para o vídeo. O C-Note é fabricado pela UMIDIGI, se trata de Android 7.0, que vai ser lançado dia 21 de abril de 2017, link aí da pré-venda na descrição. Ele tem uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1080p, com a tecnologia EZIGI em proteção do Red Tail, e um DPI de 401. Ele é equipado com o MT6737T da MediaTek, possuindo 4 núcleos de 1.5 GHz cada, e a GPU é a Mali T720. Ele possui a câmera traseira fabricada pela Samsung, sendo um sensor de 3 megapixels, e a frontal pela Galaxy Core, sendo um sensor de 5 megapixels. Ele consegue gravar a 1080p a 30 fps na câmera traseira. Ele possui 3 GB de RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 32 GB, expansível até 256 por meio de cartão SD. Na sua conectividade, ele possui uma baia híbrida, ou seja, você pode ter dois chips ou um chip e um cartão SD para expandir a memória. Possui o Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS, 4G e o conector USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o biométrico na posição do botão Home, ou seja, na frente, ou de proximidade, giroscópio, aceleramento, a bússola e o sensor de luz. Sua bateria tem uma capacidade de 3.800 mAh e é fabricada pela Sony, com um tempo de uso aproximado de 22 horas em navegação 4G. Não possui o recharge e não é removível. O seu design tem botões virtuais, o corpo todo feito em alumínio, alto-falantes na parte de baixo e LED notificação. Ele pesa 172 gramas. O seu valor? Ele está custando R$ 500,00, lembrando, na pré-venda aí na descrição. Quais são os pros desse aparelho? Primeiro, o design dele, que é muito bonito, lembro bastante o UMZ e o UMDG Z Pro também. O armazenamento, a câmera e a tela. A câmera traseira é muito boa e a tela também é de uma qualidade boa, é uma tela Sharp de 5.5 polegadas, 680 como eu falei. Quais são os contas? Bem, a primeira conta que eu achei ali foi o processador, ok? Por quê? Porque ele é um quad-core de 1.5 GHz. Poderia ser um octa-core com dois quads, né? Pra dividir tarefa e até economizar mais bateria. Mas, esse é um conto que não pesa tanto, até porque esse celular aqui tá mais ali pra, né? Ser de entrada pra médio. Seria ali, né? Um faybot de entrada pra médio. Nessa faixa de preço. E a memória RAM também. Eu achei que ela divergiu um pouco do processador, porque... Até porque 3 GB... Tudo bem, é melhor ter a mais do que faltar. Mas 3 GB pra um processador desse é meio que inútil. Porque o processador não tem capacidade de processar os 3 GB. Como o octa-core teria. Mas, é melhor... Né? É melhor ter a mais do que faltar. Mas, é isso a parte que eu tenho. Esse conjunto de processador memória RAM pra mim não ficou legal. Poderia ser 2 GB e abaratear um pouco o aparelho. Mas, já que tem 3, não vamos reclamar, né? Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do C-Note da Umi Digi. E deixe sua opinião aí nos comentários. O que você achou desse celular? E responde aí no card. Você compare a ele? Ah, e vale lembrar. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Link da pré-venda na descrição. Valeu, falou e até a próxima.